Mortos vivos se levantam A viagem no mural do Lepano Não está apenas começando ao seu fim O doce grito das mortes Começam a ecoar E claro, minhas salvas vai coletar Mas afinal, quem começou isso? Não é nada lindo Chore, mestre Cuidado Oh, o que temos aqui? Oh, Sebastião! Ronald, por que não me disse que o seu parceiro estava aqui? Oh, eu podia ter pelo menos dado um retoque na minha maquiagem Desculpe, criança, pai Sebastião! Ah, você sentiu minha falta? É sempre um prazer te encontrar Para continuarmos nossa dança da morte Saia do nosso caminho, Greco Estamos em uma investigação Ah, e se eu recusar? O que você pretende fazer comigo? Então, terei que abrir um caminho sobre você Se eu recusar isso com 12 beijos, Sebastião! Se eu recusar isso com 12 beijos, Sebastião! Sebastião! Mortos vivos estão vindo para cá! Derrote-os! Sim, meu norte Creone, me ajude a derrotar esses mortos vivos Ah, depois de todo jeito que você me trata, eu jamais... Eu amo você. Uau! Ah, 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 ah. Nesse caso, eu, um Trelsa da Cliff, darei o meu melhor! Ah! Oh, Sebastiano! Isso que eu chamo de ver um tempo quente numa noite fria! Esperem! O que é que são essas negações? O que é isso? O que é isso? Undertaker? O que é meu negócio? Pena que não apreciaram minhas criações. Não há como mexer com a vida e a morte desse jeito, a menos que... Essa não? Você? Sim, eu também sou um xingame. Mas sou renegado. Como você se atreve? Como ousa mexer com a vida e a morte dessa bandeira tão... tão feiosa? Isso não é nada lindo. É o nome de todos os xingames. Acabarei com vocês! Meu coração foi partido, partido ao meio, em dois por vocês. Ah, Zemásio! Adeus, meu querido amante! E já que bate no meu coração, partirei esse vazio! Criador de tudo. Alegria de tudo. E alguma coisa de tudo. É outra coisa. E o que? O que? Arthur! Alegria de tudo. Alegria de tudo! Obrigado.